Música Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Criança Criativa galera, rapaziada, hoje galera, o negócio tá complicado trabalhar rapaziada, o negócio tá tenso viu Dá-lhe chuva nesse litoral, dá-lhe seu Pedro, só chuva rapaziada Rapaziada, vou mostrar pra vocês aí galera, hoje foi um pouquinho aleatório os trampos Por motivo sabe do que? Não secou o material mais de jeito nenhum rapaziada Teve dois doidos trabalhando comigo hoje aqui, nem com os dois doidos, três doidos juntos não deu certo viu O negócio foi tenso aqui galera ó, vou mostrar pra vocês aqui ó Esse aerofólio aqui tá deixando eu de cabeça branca Rapaz, não seca de jeito nenhum a fibra, fica abrindo ó, abrindo Eu tinha feito tão bonitinho o zopor galera, e ele murchou tudo o zopor por dentro, tudo, tudo, tudo Então rapaziada, vou esquecer isso aqui, deixe esse negócio aí, quando der sol eu termino isso aí A minha intenção era terminar isso nesse vídeo, deixar pronta essa traseira nesse vídeo só com fundo Mas o tempo galera ó, tudo molhado ó, tudo chuva ó, tudo Acabou de parar a chuva agora galera Ih rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, vamos dar massa aqui ó Botar pra atorar as massas aqui Vou dar uma desbastada aqui, mostrar pra vocês aqui o que dá pra ir fazendo Vamos tirar essa tampa agora Vamos tirar essa tampinha aqui ó Pra gente dar acabamento aí ó Vamos guardar ela aqui Vamos arrumar uma tampa aí pra não cair sujeira aí dentro Já arrumei uma tampa aqui boa Agora vou pegar a lixadeira Vamos desbastar aqui que tá muito alto ó Vamos dar uma limpada aqui no lado de lá Pra gente começar a dar massa rapaziada Rapaziada, acho que aqui ficou alto hein Olha Vamos ter que afundar isso aqui ó Deixa eu pegar um martelinho de ouro É mesmo galera Ó Tá vendo? Ficou bem alto Quem saiu do tal do meu martelo? Acho que ele tá fazendo uma batida O cara se empolgou demais Você dá risada né Mas não é pancada Isso aqui você não pode chegar e já Tchá Não é assim que faz E por que você fez? Isso aqui você tem que vir ó E ó Só Porque vai esquentando a lata E vai fazendo Não é só chegar e dar uma pancada Ó Pra você ver ó Tá arrumando ela só na pancadinha Ó Meu Deus do céu Viu ó Vai cair tudo Abriu ó Por isso que eu tô falando que tá zicado ó Acabei de colar abriu de novo ó Ó Ó rapaziada Ai meu Deus Cara sensacional Olha aí Ficou bom Deixa eu dar uma massinha Aqui só dar uma massa Que tá pronto Só dar uma massinha E aqui vai fibra ainda Ai tá vazando a água E dá ali água vazando Tanto de roupa pra lavar Água vazando Que reclamo Que é Aqui ó Eu sei desse problema Cansei desse problema Vamos ter que arrumar Vamos ter que arrumar Aqui ó Porque tá frio Pra caramba Galera Sempre que você for mexer com massa Ela é muito cheirosa Ela tem um perfume Que exala Que você fica loucão Tá vendo? A patroa então Eu já tô loucona Subiu o cheiro aqui Nossa Aí galera Você vem Passa aqui ó Tome Vamos preparar essa massinha Aqui pra gente Pra gente Tá frio hoje Vai demorar pra secar Não vai ter como lixar Hoje mesmo Não adianta Então vou até colocar Um caprichinho a mais Aqui ó Que eu vou usar massa Hein galera E dá-lhe massa Peijãozão vai Até parece que a lata Custa 5 reais Nossa A lata aqui é cara E tem um irmão meu aí Que falou que Rapaz do céu Pensa numa lata cara O bichão é No fusca dele Foi 814 Max Meu Deus que susto Ele tá caindo tudo aqui Bora 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 Fazer ó Não tá no modo rápido não Viu Porque o cara Que é uma máquina Mesmo Viu A patroa da risada Tudo bem Não tem jeito Olha lá Ele tá E dá-lhe massa Acabamentos finais Até que enfim né galera Graças a Deus né galera Porque imagina Se vocês não aguentam mais Ver esses detalhes Imagina nós fazer Esses detalhes galera E aqui é assim ó Quando você for dar massa Numa peça Você não precisa dar massa Não precisa tampar tudo O buraco de uma vez só não galera Você vem Aí beleza Vamos pro outro canto Não precisa tampar tudo Depois você vai Na hora que quer dar uma secada Você vai dar mais uma mão E graças a Deus Falando em mão Temos mão de fada Hoje aqui na parada Olha a mão de fada lá Mas por que mão de fada? Porque o caboclo Onde que ele põe a mão O negócio desenrola Pode tá enrolado O mais que for O bicho Onde ele põe a mão O negócio fica show de bola E ó E hoje ele deu uma força aí Vocês vão ver aí Depois que eu passar a massa aqui ó Ele deu uma força aí Levantamos o chassi Cortamos o chassi Do bugão É galera E haja massa hein galera E aqui ó Essa parte aqui ó O doidão Santos Falou que vai vir aqui Gravar um vídeo com a gente Ele vai modelar o lado de lá Idêntico esse lado aqui Porque esse lado ficou perfeito Eu fiz um pouco lá Vocês viram lá Mas eu não Olha Não tô conseguindo E ele é o cara do molde Rapaziada Então Deixa ele resolver esse B.O. comigo aqui Pra nós fazer um vídeo legal Com vocês aí E lembrando Que o canal dele É doidão Santos Como o nome dele Doidão Santos É doidão Santos E é meu irmão Por isso que é patrão ainda Ele chama É irmão Doidão Santos Uma coisa pra vocês Quando eu era novo Ele rebentou na porrada Mano do céu Agora Ó Vocês vão ver Vocês vão ver Quando ele vinha aqui ó Abre a dorsal Quando ele vinha aqui Vocês vão vendo Quando ele chegar aqui Gravar Ele diminuiu Ele tá assim ó Que ele tá ficando Velhinho agora Quando eu era novo Ele pegou eu Duas vezes Pegou pro gogó Assim ó Vou matar o seu moleque E eu era pequenino Mas não dava trabalho não Imagina Só tirava a gasolina Das motos dele Pra andar nas mobiletes Estourava o cofrinho dele Estourava o cofrinho dele Pra colocar combustível Na mobilete Não dava trabalho não Catava todas as manhãs De um real Do cofrinho dele Ficava bravo Rapaz do céu Aí por isso que catava pro gogó Mas você vai ver Sabe quando ele vinha aí Vou falar um monte de segredo Quando ele vinha aí Vou falar um monte de segredo Que ele nem sabe Olha o outro irmão dando risado Esse aqui é outro irmão Esse daí é mais quietinho Não tem muito segredo Agora o outro doidão Quando ele vinha gravar Vocês vão ver Tá lascado E é doido mesmo Eu tenho medo de ele botar fogo Nenhum aqui O bicho é doido Eu nem duvido É rapaziada A gente passou a massa aqui ó Mesmo fria A bicha secou menino Galera Sabe o que eu tô pensando Em fazer aqui ó Dá um tempinho Vou mostrar pra vocês aí galera Como que eu tô pensando Em fazer a lanterna De acrílico Mas eu vou fazer só um molde Fica aí pra vocês verem Uma palinha Como eu vou fazer É galera Tô tentando Fazer a Tampa da lanterna Aqui ó Frente o acrílico Não sei se vai dar certo Não hein Bora tentar fazer isso aqui né Modelar no soprador Só pra ter uma base aqui Vamos ver o que vai sair aqui Cortar um pedaço aqui galera Pra nós ver Se esse material Ele Como ele reage Na temperatura do soprador Vamos ver aqui Vamos ver aqui ó Ele tem que molecer Pra modelar Vamos ver se ele modela Opa É um bom resultado Não ele ó Até que ele Vamos lá Põe uma lanterna Ih Como o relógio ele fica É Vai ter que ser um Um acrílico bem grosso Esse aqui é muito fino Fica tudo Torto Olha lá Fica feio Rapaziada Rapaziada eu vou tentar O material que eu tenho aqui ó Vamos ver o que vai dar 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 Duas horas depois Duas horas depois Rapaziada Rapaziada Nossa ideia Só pra Pra ter uma ideia Como que ia ficar ó Entendeu Mas preparar o ó Cara Dá pra encarar E arrumar um acrílico novo Grosso né Aí Arrumar um acrílico Pintar a lanterna por dentro É meu Fica diferenciado É de pensar hein Tentar arrumar um acrílico Que pintar tudo Deixar zerinho por dentro Da lanterna E colocar transparente Porque eu tô achando Que essa lanterna Não sai daí mais não Essa lanterna aí galera Olha a diferença dela aqui ó Com acrílico novinho Olha aí ó Tá uma diferença grande É boa ideia Vamos arrumar um acrílico Grosso aí galera Acesse vocês viram aí ó Acompanhou o vídeo Nós mexendo no chassizão Do bug Galera Vocês viram isso aí ó Torou tudo ali E ó Tô arrebentando Galera Me desculpa Não deu muito resultado Do pejozão Hoje Por causa do tempo Galera Não tem ó Vou dar um O próximo vídeo Eu vou fazer o máximo Pra eliminar um pouco Dessa traseira Eu tô cansado De mexer aqui Vocês também devem estar cansado De ver eu mexendo Nessa traseira aqui Vou tentar fazer o máximo Mas o tempo tem que tá bom né Rapaziada Senão não tem como Fazer nada Então rapaziada ó Fica aí Com esse vídeo Vídeão aí Top Show de bola Foi com bastante Dedicação Um salve Pra galera aí Que tão comentando No nosso canal Cara Brigadão Por tudo E ó Vou mandar um vídeo Um salve Pra um cara especial Hoje Sabe quem que é? Ó Mandar um salve Pro Caio Tavares Por que que eu tô mandando Esse salve Pro C Caio Eu comento lá No seu canal No seu vídeo Lá Ó Com muito amor hein cara Dá uma força pra mim lá Dá uma dedicação lá Pra mim hein É com muito carinho Hein Caio Tô louco Pra fazer sabe o que ó Pegar o meu celularzinho E falar assim ó E aí Caio Beleza Dá uma força pra mim aqui ó Chamada de vídeo ó O que que será que dá pra me fazer aqui Caio Ó Dá essa força aí ó Tô louco pra fazer uma chamada de vídeo Com você aí hein Caio Comenta aí Comenta aí no meu vídeo Eu sei que você assistiu Porque ó Zequinha acho que não veio da mente não Hein Caio Ó Ó Ó Ó É nóio Caio É Desculpa as brincadeiras É o meu jeitão mesmo De 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 extrair Com Com meus inscritos Eu gosto muito viu Beleza Valeu rapaziada Comenta aí Quem conhece o Caio Hein Dá essa força pra todo mundo aí ó Valeu